Olá! Hoje vamos fazer o feijão carregado. Vou utilizar o feijão vermelho. Eu já coloquei ele aqui de molho e vou começar a cortar a linguiça, o paio. E eu vou mostrando aqui tudo pra vocês passo a passo desse feijão maravilhoso. O feijão segue de molho. Aqui eu cortei a carne seca. Aqui tem aproximadamente 600 gramas. Cortei a calabresa, bem picadinho. E aqui já tá o paio. Já cortei a cebola e o alho. Aqui um bacon defumado, né, com bastante carne. E aqui a costelinha, gente. A costelinha eu deixei as duas aqui pra vocês verem. Essa aqui é a costelinha salgada e essa aqui é defumada. Eu gosto de utilizar as duas no feijão. Agora eu vou dessalgar a carne seca e a costelinha salgada e eu vou continuar mostrando pra vocês aqui passo a passo. Então vamos lá. Enquanto eu tô salgando aqui a carne seca e a costelinha, eu vou dourando os temperos, a calabresa e o bacon. Vou colocar um pouco de azeite. O bacon. O bacon tá dourando. E agora eu vou colocar a calabresa. Depois da calabresa ficar bem douradinha, eu vou dourar um pouquinho o paio também, tá? A calabresa segue aqui dourando junto com o bacon. Então, enquanto isso, tem que ficar de olho na panela, porque agora já temos que trocar a água da carne seca e também da costelinha. Vou colocar o paio. Vou dar uma douradinha também. Então, agora eu tô dourando aqui e já vou colocar a cebola e o alho. Agora dourar o alho. Daqui a pouquinho eu vou colocar também a cebola. Esse feijão carregado, eu gosto de temperar ele duas vezes, né? No início. E no finalzinho só dá aquele toque especial mesmo. Agora eu vou colocar a cebola. A panela, gente, tá começando a ficar com esse fundo aqui, né? Aí o que fazer pra não deixar queimar? A gente vai colocar um pouquinho de água citrada. Pra tirar esse excesso. Então, vamos lá, ó. Vou abrir aqui, ó, só pra vocês verem, ó. Só vou botar um pouquinho. E vou dar uma limpadinha mesmo na panela. Ó. Tá vendo como vai ficando, ó? Vai clareando e vai tirando esse fundo. E essa parte aqui, que tá bem douradinha na panela, ela também dá um sabor especial, né? Ó. Tudo douradinho aqui. Olha como tá lindo. Agora eu vou colocando aqui o feijão, já pra ir adiantando. Enquanto eu estou acabando de tirar o sal da carne seca e da costelinha, tá? Quanto ao sal, gente, a gente vai mesmo pela preferência da pessoa. Eu gosto de trocar três águas da carne seca e três águas da costelinha salgada, tá? Ó. Eu tô indo já pra terceira água. E na próxima é só misturar aqui nessa perfeição. Então agora eu vou colocar o feijão. Lembrando que vale a preferência. Eu gosto muito desse feijão vermelho. Então, eu só faço com ele. Aqui tem um quilo de feijão. Coloquei dois saquinhos de 500. Deixei um pouco de molho. Quem quiser pode deixar mais tempo de molho. Agora é só misturar. Agora vamos colocar a costelinha. A carne seca ainda tá dessalgando, né? Achei que ainda tá com sal. Então, a carne seca vai ficar mais um pouquinho. Então, louro a preferência, né? Vou deixar aqui um lourinho. E daqui a pouquinho eu vou botar a carne seca. E vou colocar ele na pressão, tá? E no final ainda tem um toque especial. Que eu gosto de colocar no feijão. Que é o segredo, né? Pra ele ficar bem cremosinho. Que eu coloco uma batata. A gente corta bem picadinho. Vou cortar aqui agora e já mostro pra vocês. A carne seca já tá pronta. Então, eu tô aqui misturando no feijão. O feijão tá bem carregadinho. Aí agora eu vou colocar 20 minutos na panela de pressão. Gente, acabei de tirar o feijão. Aqui, ó. Só pra mostrar pra vocês como que tá top. Ó, a costelinha já tá saindo o ossinho, ó. Agora eu vou colocar a batata. Aqui, ó. Vou colocar a batata. E vou deixar cozinhando por mais 10 minutinhos. Oi! Oi! Adicionei a água. E agora eu tô misturando aqui junto com a batata. Tô acabando aqui de dourar o alho. O feijão tá aqui. É... O que eu queria falar pra vocês também, né? Pra ver como que tá de sal. Pra você precisar colocar ou não. E eu também gosto de colocar azeitona. Dá um toque especial. Fica muito bom. Alho douradinho. Agora eu vou misturar aqui no feijão. Vou colocar mais um pouquinho no fogo. Ó a batata como que ela tá, ó. Daqui a pouquinho ela vai derreter mais um pouquinho e vai ficar mais cremoso. Vamos tá super recheado. Gente, então esse é o resultado final do nosso feijão. E olha que perfeição. Olha, o feijão tá bem carregadinho. Olha a batata. Ela acaba dando uma cremosidade aqui no caldo, ó. No caldo cremoso. Então, até a próxima. Vou ficar guardando aqui o comentário de vocês. O que vocês acharam do nosso feijão carregado. Um beijo. Fique com Deus.